MÚSICA 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 Temporal 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 Vou embora embora O que dá para levar Levo penas de saudade E no caminho Eu vou chorar Temporal Eu quero um vice-albador Temporal 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 O de lá e eu de cá Primeiro é um passego no meio Duas de lá dá um suspiro E eu de cá Suspirindo o salvador Temporal E é temporal, e é temporal, e é temporal